Olá, meus amores! Vamos à nossa aula de arte, certo? Hoje nós iremos iniciar com um conteúdo novo, que é Desenhos e Danças, que está lá na página 48. Mas, para isso, nós também iremos precisar do que nós aprendemos sobre linha, né? Do que a gente estudou sobre linha. Então, apreciando trechos de diferentes espetáculos, a linha será um elemento de inspiração para a criação e o desenvolvimento de movimentos através da dança. Vamos observar, nós temos aqui nessa página um equilibrista, certo? Ele é um bailarino e equilibrista. O que vocês acham que esse bailarino está fazendo? Ele está dançando, né? Muito bem! E o balé é um tipo de dança que nós precisamos muito do nosso equilíbrio. O bailarino, a bailarina, ele precisa de equilíbrio para esse tipo de dança. Por isso que, além de ser bailarino, nós também podemos dizer que ele é equilibrista, né? Porque ficar na pontinha do pé não é fácil. Então, você acha que um desenho pode inspirar uma criação de dança? Sim! Um desenho pode inspirar uma dança. E você já experimentou dançar inspirado nas linhas de um desenho? Não, né? Mas hoje nós iremos fazer isso. Na página 50 do nosso livro de arte, nós podemos ver uma criança. E essa criança, ela está dançando, está fazendo movimentos em cima de um tapete. E nós podemos ver que nesse tapete tem algumas marcas no chão, né? E essas marcas representam linhas. Essas linhas estão retas? Não! Essas linhas estão criando movimentos. E seguindo os movimentos dessa linha, essa criança acabou dançando. Então, a dança é uma forma de expressão artística que pode nascer de diferentes fontes de inspiração. Movimentos podem ser criados, inspirados em uma canção, em uma história ou em uma imagem, por exemplo. Você já imaginou como seria dançar um desenho? Que divertido, hein? Transformar as linhas que nós vemos em experiência de dança, de dançar uma imagem? Nós podemos imaginar alguns movimentos para alguns desenhos de linhas, certo? Então, já, já, nós vamos nos encontrar na nossa interação. E nós teremos esse momento de dança, de criar uma dança. Então, nós iremos dançar através de linhas. Mas, para isso, eu espero por vocês no nosso encontro, para vocês seguirem as minhas instruções e a gente criar uma linda dança. Até já! Tchau! Tchau!